Bom dia galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo e minha família está tudo bem, graças a Deus. Gravando aqui, né? Como vocês podem ver, galera, eu gravei um pouquinho lá dentro da fábrica de tijolos. Nós passamos lá para comprar uns tijolos, que o marido amanheceu hoje, falando que deu uma melhorada nas dores que ele estava sentindo, né? E lá vai nós de novo, pegar a estrada para a roça, galera. Né, marido? Dá bom dia aqui. Bom dia, galera. Bem-vindo a vocês. Graças a Deus, a família é minha, tudo bem? Espero que vocês também, que eu estou liberto. Então é isso, galera. Chega lá, nós vamos ver o que nós vamos estar fazendo lá, né? Aí nós mostramos mais um pouquinho para vocês, tá bom? Nós já chegamos aqui na chácara, né? É, o marido já pegou uma areia ali, já fez uma massa aqui, ó. Né? E ele está aqui, ó, tomando café da manhã. Café da manhã. A neném está ali, deitadinha, só na folgança. E... Olha lá, gente, ó. Não tem na roça aqui não, é isso? Ah, no caminho acha. O que mais acha aqui é manga. E esse ano nós lavamos a égua, gente, ó. Porque isso aqui é só manga e espada, ó. Sacada de manga e espada aí, ó. Né? Porque foi muito grande, né? Aí é um pezinho pequeno, né? Que você apanha. Tem três. Tem três, né? Aí, galera, nós vamos, é... O marido vai estar mostrando o serviço dele que ele está fazendo lá em cima da casa, né? Que hoje, graças a Deus, ele amanheceu, falou que dava para vir para a roça, para mexer. Que ele não estava sentindo dor, né? Aí... Mais ou menos, né? Não sarou 100%, não, mas a gente... Muitos aí vão saber, né? Que, tipo assim, a gente que não tem dinheiro, condições financeiras para estar pagando os outros, a gente tem que se sacrificar um pouquinho, né? Sentindo dor, passando mal. Melhorou um pouquinho, corre o serviço. Piorou de novo, corre para a cama. E assim vai, galera. Então, o marido vai estar mostrando, lá, um pouquinho do serviço que ele está fazendo lá em cima da casa, ó. Né? Na hora que... Olha lá, ó. Ele está fazendo... Acabando de fazer os coxos lá da... É coxo? É caixote. Caixote? Eu falo só coxo. É os caixotes lá do talhado. E... Mostrar aqui para vocês, galera, ó. Essa parte aqui, ó. Isso aqui fui eu que inventei. A entrada ali, ó, do carro, da porteira. Que estava mato puro aqui. Eu inventei de pedir o marido para me usar a roçadeira. E lá vou limpando aqui devagarzinho, galera. Né? Por conta que... Como se diz? Deixar tudo para o marido não dá certo, né? E ele também é muito serviço, hein? É... Para ele estar fazendo. Depois tem que jogar esse roço para cima. Aí nós passamos lá, galera. Como tem aí no começo do vídeo, né? Nós passamos lá, compramos tijolo. Já descarregamos ele. E ele está ali, ó. Aí o marido vai estar mostrando o serviço que ele estava arrumando lá em cima. Jogar esse roço não dá, galera, hein? Aí eu estou comprando para não perder tempo e vim trazendo aos poucos. Depois pagar a frete para trazer para o tijolo também, é bobagem. Aham. Aí depois nós fechamos a lateral ali, eu vou ter que puxar umas fiadas aqui, ó. Vou deixar só um espaço aqui no meio de... 1,30, 1,20. Só para subir as terras. Aí depois acabar de fechar. Aí depois vai ter que comprar tijolo para fazer os banheiros. Porque os banheiros que é do lado de fora. Aqui eu já mostrei nos outros vídeos lá atrás. Sim. Vamos fazer um banheiro aqui, fazer um fogão de lenha aqui com a serpentinha. E para cá vamos meter uma varanda aqui. Isso é com o tempo, né? Né? Isso é devagarzinho. Estou explicando, né? Aos poucos. Aí vê se eu põe na porta do banheiro para cá. Mais para frente, talvez está lá o tanque aqui. É que depois a gente vem mostrando passo a passo. Aí demora um pouco. É. Aí é só planejamento mesmo, né? Quer que eu mostre aqui em cima? Vai lá. Mostrei esse lá. Como é que está ficando o seu serviço lá. Que aí eu sei atualizar eles lá do outro vídeo aqui. Eu vou dar pausa aqui, galera. Quer mais? Pode deixar? Pode deixar? Aí, galera. É cinco fiadas de tijolo. Vai na faixa de um metro, um metro e pouco. Com a massa, né? Aí. Aqui ali falta. Essa quantidade de desafiado ali. Eu já estou indo nela. Lá na frente. Essa desafiado aqui, ó. Para depois fazer a última em cima. Aí depois, galera. Talvez eu vou fazer um coxa aqui na alvenaria. Caso contrário, também eu faço até no... Vamos ver como é que vai ser. Eu vou mostrar para a sapato. Vou fazer um coxa aqui na beirada. Para sair da água para lá. E começar a pôr as madeiras ali, ó. Mas vai demorar um pouquinho ainda, viu, galera? Só estou explicando mais ou menos. Aí o serviço aqui está mais ou menos no caminhado. Não está muito adiantado, não. Mas o tempo que eu fiquei parado também é doente, né? Então é isso aí, galera. A gente vai mostrar um passo a passo aí. Tem um resto de tijolo aqui embaixo. Sobrou ainda. Do outro. Esse tijolo que eu comprei, acho que dá para fechar e tudo. Essa parte aqui. Eu vou dar uma pausa aqui, galera. Depois eu mostro no final aí, que é doceado ali, que está acabando. Vai acabar. Eu mostro para vocês. O marido já terminou aquela primeira maceira. Já fez uma segunda. Está lá em cima, ó. Última carreira lá de tijolo nessa parede, né, galera? Porque lá do lado de lá ainda tem para suspender. Só que eles não vão suspender ela toda ainda. Por conta que ainda tem que subir as teias, né? E está indo aí devagarzinho, galera. Pedreiro lá. E eu estou aqui, galera, ó. Brincando com os matinhos aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui da... Eu brincando. Sem mexer direito, não. Mas eu estou pelejando, né? Aí, ó. Já limpei aqui do lado de cá um pouquinho. Né? Tem uma coisinha bem chata que aconteceu. De novo, né? Que nós foi lá no fundo. Deu uma olhada... Uma olhada nas plantações lá. Mas aconteceu uma coisa bem chatinha lá no... Na nossa plantação de mil. Pela... Não sei quantas vezes que nós já plantamos mil. Aconteceu isso. Não é só mil, não. Outro tipo de plantação também, né? E está uma coisa bem chata, sabe, galera? Aí nós ficamos um pouquinho chateadas, galera. Porque a gente... É uma peleja danada, sabe? Para a gente estar mexendo. E o que é que acontece? No meu modo de pensar, eu fico chateada, mas... Por quê? É culpa da gente? É. Porque a gente não cercou, não teve oportunidade de cercar nosso cantinho direitinho, né? Como devia. Mas é muita coincidência das fazendas aqui por perto. Ter esses bichos e não encher a plantação, o terreno deles de plantação e soltar os bichos, sabe? Para ir pastar ou às vezes até entrar no terreno dos outros. Aí é solta os bichos para não mexer na plantação deles, sabe? Então, fica uma coisa, uma situação bem chata, sabe, galera? E nós estamos aqui desgostosos já, porque é milésima vez que acontece isso. Então, eu acho que quem cria esse tipo de bicho deveria ter um espaço só para ele, sabe? E se soltar, ficar sempre de oi. Porque sabe que tem fazendas, chácaras por perto. Mas é complicado, galera. E eu acho que enquanto que... Mas, a joia tem ou não? Uhum. Mas tudo, a vaca entra. A vaca entra. Aí, então, eu acho que enquanto que nós não estiver morando aqui, galera, nós não vamos ter esse gostinho de nós ver nossas plantações 100% bonitinhas, sabe? Então, é conformar, né, galera? Porque covardia com os bichos a gente não vai fazer, né? A gente não sabe nem de quem que é os bichos. A gente não sabe se é de uma fazenda. Que tem umas duas fazendas aqui por perto, que tem gado. Mas a gente não sabe de quem ao certo para chegar e falar com a pessoa, sabe? E mesmo sem falar, galera, não adianta. Porque eles não vão prender os bichos no terreno desse. Porque eles já estão tudo plantados. Entende? Mas fazer o que, né, galera? Entregar na mão de Deus. E nós estamos aqui, ó. Só na peleja. E nós estamos aqui. Então, é isso, galerinha. Olha aqui que pancada de chuva que está caindo daqui afora, ó. Ó. Chuva com vento. Olha como é que está as áreas. Chuva em cima de chuva, galera. Então, é isso, galerinha. Nós vamos ficando por aqui. O marido está ali, ó. Já escondido, já. Deitado no carrinho aqui, ó. Mas, pelo jeito, essa chuva não vai dar trégua, não, galerinha. Ela veio, mas veio com força. E eu estou achando que não vai dar para nós terminar o serviço, sabe? O marido deixou lá cinco tijolos ainda para colocar. Meus matos aqui eu não acabei de mexer, né? Apesar que não dava para mexer nem tudo hoje. Mas, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês gostem. As plantações nós vamos estar, é... Mostrando lá, né, Marido? Depois, em outro vídeo, né? No próximo vídeo, se Deus quiser. Depois do nosso plantão. Né? Os mi que estavam muito bonitos, galera. Aí estava... Os bois acabaram com tudo lá. Acabou com tudo, não. Comeu a maioria, né? Feijão, já estava florescendo. Até as batatas doces não escapou, galera. Não, galera? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Olha como é que está aqui, galera. Nossa, meu Deus. Está muito forte. Olha o que vocês veem. Está muito forte a chuva. E nós estamos aqui. Escondido aqui. Não sei se vai dar para você escutar eu direito, né? Porque o vento está entrando aqui, né? Aí pode estar desviando a voz. Mas espero que vocês gostem, curtem, compartilhem. Deixem o like de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.